O cursinho unificado do campus de Araraquara, o CUCA, já ajudou diversos jovens a se inserirem em universidades públicas. E para quem tem um interesse em se matricular, fique atento, pois as inscrições vão do dia 21 de outubro até 29 de novembro. Quem fala mais para a gente é a gerente da educação de jovens e adultos, Rosane Araújo. Olá, Rosane. Para a gente entender melhor o que é o CUCA. O CUCA é um cursinho popular, que é um convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Araraquara e a Unesp. E nós temos três unidades no município de Araraquara que atendem esses alunos que estão fazendo o pré-vestibular. E como funcionam as inscrições? Os alunos devem preencher algum pré-requisito? Os alunos devem ser provenientes de escolas públicas em determinado ensino médio. E quais os documentos que os interessados devem levar? Tem uma lista grande de documentos, dentre eles os RG, o CPF, comprovantes de endereço, de contas e de renda também. E quantas vagas estão disponíveis? São 250 vagas em Araraquara, através desse convênio de cooperação acadêmica, sendo distribuída em três unidades. A unidade do Centro Manhã, que as aulas são no período da manhã, no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, na Rua 5. 70 vagas no período noturno, na Igreja Presbiteriana Independente, que fica na Avenida Francisco Padre Culturato, que é a 36. E mais 110 vagas no Instituto de Química, no Quitandinha. E existe um processo seletivo? Eles têm que fazer, na verdade, o processo é uma prova, que vai acontecer no dia 26 de janeiro. Essa prova vai ser lá no Instituto de Química mesmo, e depois tem uma análise socioeconômica, por isso essa necessidade de vários documentos. E a matrícula ou as aulas, elas têm algum custo para o aluno? Não, o cursinho é totalmente gratuito. E como são as aulas? Quem são os professores? Os professores que estão lecionando no Cuca são os estudantes da Unesp, e, além dos professores, tem toda uma coordenação pedagógica, administrativa, que dá conta de organizar esses cursinhos. Obrigada, Rosane. Lembrando que o Cuca é gratuito e os interessados que quiserem tirar qualquer dúvida, é só ligar pelo número 3301-1912. Carolina Faria, para a TV Câmara.